Uma tentativa de assassinato ocorreu nas primeiras horas de janeiro, na rua Guatemala, na Vila Morangueira. A vítima, Lorival Alves, de 43 anos, foi atingido por dois tiros, sendo um na cabeça e um outro no tórax. No momento em que os socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram no local do fato, o baleado estava dentro de um veículo Vectra, ao lado de uma advogada criminal de Maringá. Lorival Alves estava inconsciente e foi necessário fazer o procedimento de intubação ainda dentro do carro, pois o estado de saúde da vítima era muito grave. O soldado do Corpo de Bombeiros, já no Hospital Santa Rita, falou com a nossa equipe de reportagem sobre o fato. Encontramos dois disparos, um em crânio e outro em tórax. Aparentemente também foi acionado o suporte avançado. Isso, necessariamente tem que chamar para uma vítima considerada grave, dadas as lesões, os locais das lesões. O médico interviu e ela acompanhou até no hospital. O bombeiro conseguiu, na hora de fazer os procedimentos para a vítima constatar quantos projetos foram atingidos? Nós encontramos apenas duas perfurações, uma em face e outra em tórax. O médico do SAMU também participou da ocorrência e falou sobre esses ferimentos causados na vítima. Segundo o Corpo de Bombeiros, o SEAT foi alvejado em uma tentativa de assalto. A vítima levou um tiro na região temporomandibular e próximo à cabeça, mas em tórax. A vítima é bastante grave, instável, corre risco de vida. Mas a vítima, segundo a avaliação cirúrgica, vai precisar de uma intervenção cirúrgica e é bastante grave, corre risco de vida. A vítima, segundo a avaliação cirúrgica, vai precisar de uma intervenção cirúrgica e é bastante grave. E aí